Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vou nessa gata Me liga mais tarde, vou embalada Quero curtir com você na madrugada, dançar, volar Até o som, aí a gata Me liga mais tarde, vou embalada Quero curtir com você na madrugada, dançar, volar De hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som E hoje vai rolar, gata Me liga mais tarde, vou embalada Quero curtir com você na madrugada, dançar, volar Até o som, aí a gata Me liga mais tarde, vou embalada Quero curtir com você na madrugada, dançar, volar Que hoje vai rolar, gata Me liga mais tarde, vou embalada Quero curtir com você na madrugada, dançar, volar Gustavo Lima e você Se você me olhar, gata Me liga mais tarde, vou embalada Quero curtir com você na madrugada, dançar, volar Até o som, aí a gata Me liga mais tarde, vou embalada Se você me olhar, vou embalada Quero curtir com você na madrugada, dançar, volar Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar, vou embalada Quero curtir com você na madrugada, dançar, volar A galera só ganha, gata Me liga mais tarde, vou embalada Quero curtir com você na madrugada, dançar, volar Que hoje vai rolar, o... Gustavo Lima e você 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 Joga a mão pra cima e vai lá Que hoje vai rolar, o... We are 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 We are